Daniese Santiago E você de novo é feito cachorro atrás de cadela Tá me traindo com ela O que você viu nela O que ela tem que eu não tenho O que ela faz que eu não faço Me explodir de alta quando você vai largar de ser otário O que ela tem que eu não tenho Fala na minha cara Safadeza de homem procura lá fora o que já tem em casa O que ela tem que eu não tenho Que ela faz que eu não faço Me explodir de alta quando você vai largar de ser otário O que ela tem que eu não tenho O que eu não faço na cama Homem é tudo igual Só vai dar valor quando perdeu de casa Pelas a droguinha que não vale nada Daniese Santiago E agora pra cantar comigo Ele, Altaí Playboy Altaí Playboy Com você vai Com nós vai Se encontrando com outro Como eu fui bobo De cair na conversa E você de novo é feito cadela atrás de cachorro Tá me traindo com ele O que você viu nela O que ele tem que eu não tenho O que ele faz que eu não faço Me responde idiota quando você vai largar de ser otário O que ele tem que eu não tenho Fala na minha cara Safadeza de mulher Procura lá fora o que já tem em casa O que ele tem que eu não tenho O que ele faz que eu não faço Me responde idiota quando você vai largar de ser otário O que ele tem que eu não tenho O que eu não faço na cama Toda mulher é igual Só vai dar valor Quando eu perdi de casa Pelos é troquinha que não vale nada Roda aí Playboy Daniese Santiago Tudo junto e misturado Da Paraíba pro mundo Daniese Tamo junto Obrigada 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 Obrigado.